Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa culturando desta vez diretamente da Casa da Beira Alta do Porto. Estou cá para acompanhar a apresentação desta coetânea sempre Abril, uma homenagem aos 50 anos do 25 de Abril e também aos 500 anos de Luís Vaz de Camões. Vou tentar conversar aqui um pouquinho com alguns elementos que são importantes nesta lead de construção desta coetânea sempre Abril, que é a Graça Amiguinho, a mentora deste projeto, também o editor Avelino Jacob Inglesias que editou esta obra e ainda Afonso Costa que é o presidente da Casa da Beira Alta. E comigo já tenho a Graça Amiguinho, a mentora deste projeto, sempre Abril, uma coetânea interessante que vamos tentar aqui saber o que é que vai acontecer aqui durante este dia longo, não é Graça? Bem-vindo ao Culturando. Hoje o grande dia da coetânea sempre Abril, aqui na Casa da Beira Alta no Porto. O que é que nós vamos ter aqui de especial nesta manhã? Vamos ter coisas muito bonitas, intervenções muito interessantes, portanto, atuações de amigos que nos vêm, portanto, acompanhar. Os autores vão representar um teatrinho, cantar canções de Abril, virá um violinista, Eliseu Silva. Já está o jovem compositor que ele vai, portanto, lançar com uma composição chamada Mouré Fouquear Sem Se Ver, portanto, a composição é Arde, Arde. Portanto, uma novidade. E tudo isso nos dá imenso gosto de acompanhar. As pessoas são maravilhosas, estão encantadas, engalanadas, portanto, sinal de grande alegria, de grande vontade de celebrar Abril. E o sentimento da graça ao ver assim na mão esta obra que também tem aqui o dia do filho, que também é importante, não é? Referir aqui a capa, eu vou mostrar assim lá para casa, e a contracapa ali com o Luís Vaz de Camões. Qual é o sentimento neste momento? Fiquei muito comovida quando ontem vi uma reportagem feita pelo Avelino Jacome Iglesias, o nosso editor, com a Marina Sanches. Fiquei muito impressionada com o volume da obra. É a obra mais rica, mais preciosa que eu organizei nestes anos. Portanto, penso que melhor que esta, não haverá outra. São muitos autores de diversas nacionalidades. Sim, somos 54. Portanto, 27 são da Galiza, um 23 de Portugal, um das Astúrias, um de Cuba, um da Extremadura e outro da Ucrânia. Ou seja, isto hoje vai ser um dia em grande, porque daqui da Casa da Beira Alta nós vamos saltar para outro local. A graça quer explicar um bocadinho o que é que vai acontecer? Sim. Após, portanto, o lançamento propriamente dito, teremos um almoço com fraternização, com 92 comensais, estaremos todos sentados à mesa, deliciando os sabores, portanto, que os funianos nos vão oferecer e, portanto, após esse momento, teremos a atuação das cantoras ucranianas, seguido testemunhos de autores e depois terminaremos com uma parte mais, portanto, popular, com a Academia Sénior de Poderoso, que nos vem acompanhar, que se vierem todos são 50 elementos. É muita gente. Vai ser, de facto, uma festa aqui a comemorar, no fundo, o 25 de Abril. Exatamente. Que, no próprio dia, a coletânea vai estar em Ponte Vedra. Ponte Vedra. Sim. Iremos a Ponte Vedra, onde temos amigos, onde seremos muito bem acolhidos, porque Ponte Vedra rejubila com o nosso 25 de Abril, talvez desejam o 25 de Abril também para eles. E, portanto, vamos lá comemorar no museu, seguido também de almoço, de confraternização, passeio pela cidade e veremos o que é que a cidade terá também para nos oferecer. Iremos acompanhados com um grupo, portanto, da Beira Alta, aqui da Casa da Beira Alta, que promoveu uma excursão com os seus sócios. Portanto, temos muito a agradecer ao doutor Afonso Costa pela forma como nos acarinhou, nos encaminhou, porque tudo isto é possível graças, portanto, à sua intervenção e generosidade, porque houve situações, portanto, ocasionais e, por último, que foi ele que nos ajudou a resolver. Ele e a Teresa Melo. Obrigada, Graça, que seja um dia fantástico. Nós vamos tentar falar precisamente com Afonso Costa, o Presidente daqui da Casa da Beira Alta, aqui no Porto, para nos falar um pouquinho também sobre o que se faz por aqui.